Vamos atender aqui as pessoas, o Luiz Gustavo de Marília, ele escreveu assim Padre Fábio, como eu posso ajudar com a miséria no mundo? Por que uma criança de apenas sete anos sofre tanto, sete meses sofre tanto? Como posso fazer para minimizar a dor da humanidade? Meu filho, são duas perguntas distintas, né? Vamos começar por essa, por que uma criança de sete meses sofre? Porque todo ser humano sofre O sofrimento humano, ele nasce da condição de ser criatura, né? Então, eu não sou perfeito, eu sofro de imperfeições Por exemplo, essa semana eu perdi a voz, fiquei desde domingo, ainda estou muito ruim Minha voz está voltando aos poucos, essa tosse que não sei mais o que fazer Já até mandei importar enxofre de Marte, para ver se fazendo o xarope desse enxofre a gente melhora O corpo sofre porque ele tem limites Alguma coisa eu estou fazendo, alguma coisa no meu dia a dia Tem provocado o meu desgaste, claro Penso sobre isso o tempo todo, a minha missão é árdua, eu viajo demais, eu tenho muito deslocamento Tenho muitos eventos e tenho uma vida muito cheia Tudo isso é um fator que eu preciso pensar Quando eu não penso sobre esses fatores e continuo me expondo de um jeito errado ao trabalho Quando eu não tenho o devido descanso Eu estou abusando do meu limite Então, é natural que o meu sofrimento venha Uma criança de 7 meses, ela pode até não fazer escolhas Mas ela está contextualizado Num contexto, ela está num contexto em que as pessoas escolhem por ela E ela já sofre pelo simples fato de ser criatura Não tem como nós retirarmos o sofrimento da criatura Porque isso seria privar a criatura da sua liberdade A gente poderia, muita gente faz essa pergunta que eu acho absolutamente desnecessária Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Porque o mundo é mundo e toda a realidade mundana é naturalmente limitada Se Deus for interferir nessa condição de criatura Se ele vai retirar o nosso limite Então ele está radicalmente contrariando a nossa condição O que a gente precisa fazer E esta é a saída para a segunda pergunta Como é que eu posso fazer para minimizar o sofrimento no mundo? Aí nós temos a palavra cuidado A experiência antropológica de cuidar e ser cuidado O cuidado é a realidade humana Que nos ajuda a superar A contornar A experiência do sofrimento A gente não supera totalmente Mas de alguma maneira nós damos sentido a ele Damos sentido em duas dimensões Ou porque nós o compreendemos Mesmo que a gente não consiga mudar Ou porque a gente, além de compreender A gente consegue interferir naquele que sofre Nós estamos acompanhando, por exemplo, a fome na Somália É uma vergonha mundial isso É lamentável que a gente tenha O gasto Que a gente sabe que é publicado o tempo todo Com armamentos Com instrumentos bélicos Com armas de destruição Que os países invistam tanto Por causa dessa segurança Que a gente diz precisar ter Que se invista tanto em armas E a gente esqueça de questões humanas E que a gente Deixe de cuidar De situações humanas E que expõe essa ferida Vergonhosa Que é a fome Acho que num mundo Com tanta tecnologia Com tanto desenvolvimento Nós não podemos admitir mais A possibilidade da fome E é Isso Como é que eu vou diminuir isso Na experiência de cuidar Como é que eu cuido dos famintos do mundo Quando eu olho para o meu lado E descubro aqueles que estão mais próximos a mim E que eu posso alcançar É claro, eu posso fazer uma doação Para chegar lá na Somália Mas a gente também precisa saber Que do nosso lado Aqui, muito próximo a nós Existem pessoas passando necessidades muito urgentes E que nós podemos socorrer E essa experiência de cuidar e ser cuidado É que faz com que a gente De alguma maneira Tenha condições De dar socorro A esse limite humano Então se por um lado Eu não tenho como mudar A minha condição de criatura Por outro Eu aprendo Que o cuidado Me socorre Nessa condição de criatura Naquele meu livro Quando o sofrimento bater a sua porta Se você tiver a oportunidade de lê-lo Acho que ele não está ali não É Mas é um livro Que eu lancei pela Canção Nova Eu trabalho Eu falo Ao longo do livro Essas questões Por que a gente sofre? Porque somos humanos Somos naturalmente limitados Está ali? Vou pegar aqui Vou mostrar Está aqui O sofrimento Nasce do limite Eu sou limitado Então Eu Não tenho como fugir Do sofrimento O sofrimento vai bater a porta De toda pessoa Mais cedo ou mais tarde Nós vamos enfrentar Todas as dimensões do sofrimento Sofrimento físico Sofrimento afetivo Sofrimento espiritual Nós sofremos com as perdas Nós sofremos com ciúmes Nós sofremos com a dor Nós sofremos com a morte Tudo isso Faz parte da condição humana Nenhum ser humano Está livre de enfrentar Hoje por exemplo Nós estamos todos Com a notícia Que eu particularmente Fiquei Assustado Um rapaz tão jovem O ator Reinaldo Janekini Que descobriu Que tem aquele câncer linfático Na hora Eu disse que ele Disse essa frase Estou pronto para a luta Essa é a atitude Mais Coerente De quem Quer a vida Porque na hora Que o sofrimento Bata na sua porta Você pode Muito bem Se entregar a ele Ou então Você pode Recebê-lo bem Na sua vida E estabelecer com ele Um pacto Tudo bem Eu vou te administrar Mas eu não pretendo Que você me leve Essa é a atitude Mais sábia Difícil Muda radicalmente A vida de uma pessoa A gente já sabe Que esse rapaz É afeito A reflexão Diz que é um rapaz Muito inteligente Não é um cara bobo Mas um momento Como esse Traz muita maturidade Quantas pessoas Ao enfrentar O sofrimento Elas ultrapassam Olha Elas vão além Então neste momento É importante Ao que sofre Saber administrar O que sofre Aquilo que está sendo o limite A experiência do cuidado Minimiza este sofrimento A família Estando presente Cuidar do sofrimento Daquilo que está com a gente Daquilo que a gente ama É uma maneira muito concreta De amor Eu estou ao lado Eu participo Eu não sou indiferente É assim meu filho É assim que a gente pode Diminuir o peso Do sofrimento no mundo Sofrer Não tem como Todo mundo sofre E seria uma bobagem Da nossa parte Pensar que nós Não vamos ter sofrimentos Ou que nós podemos evitar Que o sofrimento Venha visitar a nossa vida Claro Eu preciso Fazer de tudo Para que a minha vida Seja Marcada pela sabedoria Para que eu faça As melhores escolhas Para que eu sofra menos Então quando eu administro Bem a minha vida É natural Que eu vou ter Condições De ter diante de mim Quem sabe Uma vida um pouco mais Tranquila Um pouco mais harmônica Mas e os acidentes da vida E aquilo que eu não posso controlar Então aí vem o momento Da sabedoria De nós Fazermos da experiência Do cuidado Que é naturalmente humana Uma experiência humana De você cuidar De você dar sentido Àquilo que está acontecendo De você então De alguma maneira Superar Aquilo Que tanto Nos machuca